Olá, bebês. Tudo bem com vocês? Nossa, vocês estão no desânimo, depois do almoço, assim? Boa tarde. Obrigado. Sabe que agora é hora de tirar aquela foto para mostrar para minha mãe depois. Bom, eu vim falar sobre Flask, com testes, na verdade eu vim falar de testes, não de Flask, e JustPython, porque a gente não vai usar PyTest, hoje a gente vai usar UnitTest do Python. Não é uma palestra 100% JustPython, tão quanto eu gostaria, mas a gente vai se virar com o que for possível. Bom, esse sou eu e só tem uma foto minha aí porque está aí. É o template, já fiz, fica aí. Todos os meus contatos estão aqui, em qualquer lugar que você quiser me achar, barra dunossauro. Sei lá, até no Docker Hub deve ser esse o usuário, então está tudo bem. E eu tenho um canal no YouTube, que eu me divirto bastante lá e eu passo bastante tempo da minha semana fazendo conteúdo para a gente conseguir assistir toda segunda às 10 horas da noite. Aqui tem um QR Code, eu achei muito legal que colocaram um monte de QR Codes no último evento que eu fui. Aí eu comecei a adotar essa prática. Então, quem quiser se inscrever lá e quem quiser também ajudar a gente, todo evento que eu vou, alguém fala comigo, ou eu queria dar uma live, falar sobre o assunto X, nunca vai. Mas se você for uma pessoa que tem compromisso e está afim de ensinar alguma coisa para alguém, você pode ir lá. Todas as segundas estamos online às 10 da noite. Bom, beleza. Todo o conteúdo vai estar aqui. Olha, no full screen cortou o S, eu estou com um toque, mas eu não vou corrigir. A gente vai falar sobre o JustPython, sobre Flask, testes, ferramentas extras, a estrutura inicial de um projeto testável, coisas que a gente deve saber antes de testar e a gente vai fazer live code. Eu espero fazer o mínimo possível de tempo de slide, então, e eu também não quero, eu quero roubar o tempo das perguntas para a gente continuar fazendo live code. Então, assim, se você não entendeu o que está rolando, levanta a mão, grita e a gente vai tentar resolver o que for possível no momento. E a gente ganha mais 10 minutos para continuar codando. O que mais que eu queria falar? Acho que é só isso. Então, vamos lá. Bom, alguém aqui não sabe o que é o JustPython? Tem um pôster ali na frente do JustPython. Pô, JustPython é o Manifesto ao Simples, uma ódio ao puro. É uma brincadeira que a gente decidiu fazer um evento, é coisa de bêbado no bar, a gente fez um evento e a gente fez um manifesto e tudo mais, então, para falar sobre Python puro. Ou seja, o que é Python puro? Só Python. Não tem pip install, não instala nada, a gente vai falar só sobre Python. Só como é um evento de Flask, não tinha. O Bruno hackeou o JustPython com Flask e eu vou hackear o JustPython. A gente tem um manifesto, que é bem legal, depois se vocês quiserem entrar, está no justpython.style. Esse domínio é demais, cara. Obrigado, Juan. Aqui tem um manifesto, é uma ideia de fazer eventos ou trilhas de eventos, ou liberar um espaço para a gente poder falar só sobre Python, Python puro. E é isso aí, não vou falar mais sobre isso, senão eu vou perder tempo do Live Code. Bom, Flask, todo mundo sabe o que é Flask, todo mundo veio no evento de Flask, todo mundo aprendeu um monte de Flask hoje. Eu só coloquei esse print aqui, porque esse print tem essa coisa maravilhosa, que provavelmente vai ficar tapado, infelizmente. Mas é essa primeira rota de Hello World. From Flask import Flask, recebe Flask, app route, def hello, return hello world. Pô, a gente tem hello world, você pode abrir o browser, pode fazer um request, pode brincar. E é daqui que a gente vai partir do nosso Live Code para aprender sobre testes. Eu não vou escrever esse código, senão eu vou perder tempo e a gente vai testar menos. Então, vamos lá. O que são testes? Cara, na minha opinião, testes são a parte mais importante do desenvolvimento. Alguém discorda disso? Que bom. Muito obrigado. Pô, como é que a gente sabe o que a gente faz se a gente não testa? E essa é uma questão, tipo, meio burocrática, assim. Às vezes a gente fala, nossa, eu vou testar só um pouquinho aqui. Isso aqui eu não preciso testar. É justamente o que dá pau em produção e aí vem fix na master, sabe? Aquelas coisas, depois que já está no deploy, o deploy não tem a mesma versão do código. Cara, eu não quero entrar nesse assunto. Testem. Muito obrigado. E por que não automatizar? Porque vamos automatizar, vamos simplificar as coisas. E faz o teste antes. Antes. Nunca depois. Porque se você faz depois, você fica com preguiça de corrigir as coisas que você deveria ter testado antes. Ah, e a gente só vai falar de testes unitários, porque eu só tenho um tempo limitado aqui. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Você pode ir para casa pensando nisso. Pode falar comigo depois. Estou sempre disponível para falar de testes. A gente vai usar algumas ferramentas extras. E aqui entra a parte do não tão just Python assim. Na real, a gente vai usar o Tox. Porque o Tox é uma ferramenta que eu considero a ferramenta mais pythônica existente no universo inteiro. Ela cria virtual Envis para você poder fazer o quê? Testar várias versões do Python ao mesmo tempo. Quando você faz aquela sua lib e fala, nossa, muito foda a minha lib. Aí o cara fala, na versão 3.4 do Python. Cara, por que o cara tem o 3.4 instalado na máquina? Eu não sei. Mas tem gente que faz essa loucura. Então você pode usar o Tox para criar vários ambientes virtuais e testar em várias versões do Python o mesmo código. Cara, é lindo, é maravilhoso, é bonito. Usem o Tox. E por que a gente vai usar o Tox? Porque o Flask usa o Tox. Se o Flask usa o Tox, a gente pode usar. Bom, o Jinja também usa o Tox. E o Vertizoy também usa o Tox. Então se todo mundo usa o Tox, a gente também vai usar o Tox. Porque a gente vai seguir a padronização dos projetos. Os caras que mandam, eles desenvolveram lá, a gente vai continuar seguindo. Outra coisa que eu vou usar é o Coverage. E o Coverage eu não me dei o mérito de colocar os prints, mas todas as ferramentas também usam. O Coverage vai ajudar a gente a ver quando a gente estiver desenvolvendo os testes. Porque em determinados lugares a gente não testou. E que tudo bem. O Coverage está aqui explicado que ele é uma métrica bem polêmica. Você pode cobrir 100% a sua aplicação só com um teste ruim. Aí não adianta muita coisa. Mas eu não vou entrar nesse mérito, vamos brincar. Então a estrutura que eu gosto é essa aqui que a gente vai usar. Se você não gosta, aceite isso. A gente vai usar essa estrutura mesmo. Todos os códigos da aplicação em um path. Vocês estão vendo aqui, tem um path e um da undernit. Aqui todo o código da aplicação vai ficar aqui. Todos os testes vão ficar em outro diretório. A gente tem um manager para gerenciar isso. Eu gosto de managers. O Flask tem muitas coisas prontas para fazer isso agora. Que são demais. Mas como ela usa o clique, a gente vai servir o nosso próprio manager. Tem um Tox para salvar vidas, para rodar. Tem um Readme porque ninguém tem bola de cristal. Eu não sei como roda o projeto. Você não explica para mim. Tem uma licença porque se você não faz software livre, você tem algum problema. Sério, se você comita aquilo e não é livre. Cara, a gente precisa conversar depois no bar. Você me procura. A gente vai ter uma conversa séria. E o Git ignore porque ninguém precisa saber qual editor você está usando. Coisas que você deve saber antes de iniciar. Taca no self, porque a gente vai usar unit test. Unit test é com classe. Se você não gosta, usa o PyTest. Ele também é legal, mas é just Python. Então vai ser o unit test. O app do Flask tem uma característica chamada testing. Aí você pode colocar true, porque ele vai te dar um contexto diferente de erros. Então ele vai ser mais verboso quando ele te falar que você está fazendo alguma coisa errada. E isso é muito massa. Aí tem o teste request context, que eu vou pedir esse contexto para ele. O push para falar, tipo assim, desse você pegou, pega um para mim aí. Está tudo legal. E o app test client, que vai me dar um clientezinho, que eu posso fazer os requests. E é bem similar ao requests do requests, sabe? Do Kennedy. Que é muito simples de usar, é muito bonito. E é mais simples que a biblioteca padrão, infelizmente. Mas se a gente fosse fazer requests, ia ser com RLiv hoje. Então está aqui, se você se perder depois, você pode voltar no slide em casa. Porque talvez você não lembre do que eu falei agora. E a gente vai codar. Muito obrigado. É isso aí. Bom, aqui tem o readme, tal, tal, tal. Para quem queria saber como ficou o manager sem clique, sem nenhuma biblioteca mágica. A gente está usando argparse. É sério, com argparse funciona. Tem que escrever bastante código? Tem que escrever bastante código, mas funciona. E no final a gente hackeia os modos com um dicionário aqui. Se você passar um parâmetro que não existe, vai dar erro, mas tudo bem. A gente sabe o que a gente está fazendo. Por enquanto agora. Poderia ter um if aqui, mas não vai ter. Então, beleza. O que a gente vai testar? Eu coloquei esse aqui no Dunder init, porque é o lugar mais simples que a gente pode colocar para a gente começar a brincar. E esse é exatamente o código que tem lá quando você entra no flask.pcc, ou lá, que eu não sei falar aquilo. Poco. Então, é isso. Então, aqui a gente importou algumas coisas que a gente vai usando no decorrer do tempo. Que é o request, o jsonify e o abort. Eles já estão importados para facilitar a vida. E a nossa classe de teste já tem tudo aquilo que a gente tinha digitado lá. Importamos o test case, o mock, o rl4 que a gente vai entender porque funciona. E o app é o nosso próprio app do flask que a gente criou aqui. Então, vamos lá. A gente vai começar ao contrário. Eu quero que a gente faça os testes antes. Mas, como é que a gente vai fazer o teste antes de um código que já está pronto? Então, agora a gente vai testar com isso, até para vocês entenderem a dinâmica de como funcionam os testes. Bom, o que vocês acham que a gente pode testar aqui? Eu acho que a gente pode testar o retorno primeiro. Depois vocês vão dando palpite. Mas eu quero fazer uma convenção aqui com vocês. Toda vez que o teste falhar, todo mundo fica quieto assim. E pode gritar lá no fundo também, aquele que fala, ó, o erro está na linha X. Senão a gente perde a brincadeira. Mas quando passar a gente pula, grita, quebra tudo. Mentira, não pode quebrar nada. Mas pode gritar. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Um teste. E esse teste deve fazer o quê? Retornar a função, ou root, que no caso é o barra, né? Root. Cara, esse microfone aqui está loucão, mas ok. Root deve retornar hello world. E aí, o que a gente faz agora? A gente tem que fazer um request para aquela rota. Lembra que a gente tinha um cliente, o cliente fazia um request bem bonitinho, parecido com o request do request? Então, eu vou colocar aqui request. Request vai receber self.client.get. Ah, que fácil. E agora a gente vai entender para que serve o URL for. O URL for, ele vai pegar a sua aplicação e ele vai fazer aquele sistema de rotas. Você não tem que ficar colocando o endereço do servidor. Aí local host, aí na máquina do outro cara, ele põe a porta diferente, quebra todos os testes. Não importa. Assim fica padronizado, então, o URL for. E qual que é aqui, a gente vai colocar o nome da função que a gente vai testar. Então, no caso, é hello. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o pdb aqui, porque eu quero entrar no debugger, para a gente ver o que está rolando lá. Não tem pdb, sinto muito. Só que o que a gente vai fazer? Vocês viram que a gente usou o tox, o tox, o arquivo está aqui. E o que o tox faz? Ele tem algumas coisinhas bem legais. É um negócio de lintagem que eu tinha feito, desisti depois, mas o ambiente ficou lint. Depois eu mudo antes de comitar. Ter o coverage, para mostrar, ele vai rodar os testes unitários, com menos ver que é verboso, para mostrar qual teste ele rodou e qual foi o estado daquele teste. E depois ele vai gerar esse coverage report, para a gente conseguir ver o que está testado ou não. Como a gente não vai testar nada ainda, eu vou comentar essas linhas. E eu vou rodar o tox só para a gente ver o que ele diz para a gente. Vocês viram, não sei quem está mais longe, ele criou uma pastinha aqui chamada tox. E ele criou um ambiente virtual dessa coisinha. Ele não rodou nenhum teste, porque afinal não tem nenhum teste. Ele fala que eu tenho quatro statements, um statement eu não testei, tem 75% de cobertura e oito missings. Ou seja, quantas linhas de código a gente tinha, vocês lembram? Então eu vou aqui, Firefox, HTML.cov, index.html. Aqui, eu posso vir aqui, o coverage dá essa telinha para mim, que eu acho linda demais. E ele fala aqui, olha, tudo isso você usou quando o seu teste estava rodando. Ou seja, o def porque ele tem que definir a função, o decorador porque ele tinha que decorar, e essas coisas porque eu estou usando. Mas o return aqui, ele não testou, é uma coisa que, quando o código executou, não chegou lá. Então a gente vai precisar ir lá e testar isso aqui. Nada mais justo do que testar o response. Só que a gente vai ver que quando a gente vai fazer esse request, ele vai voltar um pouco diferente. Eu não posso fazer um assert equal hello world. Ele vai vir encodado. Então, para a gente ver como é que está o encode, a gente roda o tox de novo. Cara, o tox é lindo, ele é simples, olha que legal. Ele vai falar, hello is not defined. E aí, por que hello is not defined? Porque hello aqui tem que ser passado com uma string. Então você vai passar a string das funções, com o nome das funções dentro do app. Aí agora ele parou lá na linha do debugger. Se eu der um ll, ele vai me mostrar exatamente a linha onde o debugger parou e como é que está essa função. Então aqui dentro desse space, name space, a gente tem locals, por exemplo. E a gente vê as funções que estão, as coisas que a gente pode usar que estão declaradas aqui. Então, por exemplo, tem o pdb, as coisas, e tem o request, que foi a variável que a gente criou aqui. Então, request, ele deu 200 no stream, mas aí eu preciso pegar o content dele. Aí não tem content. Eu peço data, aí tem data. Aí vocês entenderam, quando você não sabe o que vai responder, você vai tentando JSON, data, content. Uma hora você vai achar o formato. Porque se você der um dir, ele tem todos os métodos. Então, uma hora a gente acha. Por isso eu parei o debugger, porque eu não lembrava de cabeça qual que era. Então, você viu que ele veio encodado, né? Ele está com um bzinho na frente, então a gente pode colocar um decode. Agora virou uma string, hello world. Beleza. Então, se ele tem que retornar hello world, self.assert equal. E aí, o que vai voltar? Hello world. E tem um ponto de exclamação no final, não tem? É isso mesmo. Então, é igual a request. .data.content.json.data.decode E aí tem, é uma chamada de método. Eu vou comentar o debugger e a gente vai rodar de novo. Agora eu estou no debugger ainda. Tox. Aí você vai falar, pô, toda vez ele tem que ficar gerando a cobertura do teste, eu não quero isso. Aqui tem um estágio dentro do Tox que se chama link, que é o que roda o coverage sem gerar o report. Então, Tox-Z de Envy, eu vou mandar um link, que é o que tem nos dois pontos aqui, só para ele rodar o teste. Então, o teste está funcionando, o teste passou, só que eu não sei da cobertura, então eu vou voltar no modo normal. É só para vocês verem que tem uma opção. Beleza. Ó, 100% de cobertura, zero missing, ou seja, está tudo funcionando. Uh, obrigado. Lembrou. Então, agora, ó, está tudo testado. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Esse é aquele típico teste que você faz e dá coverage de 100% da sua aplicação e você não testou nada. Mas tudo bem. O que mais a gente poderia testar aqui, só para a gente ver? O return, para ver se o response é 200? Pode ser. A ideia é a gente aprender a fazer os testes e não sair. Megalomaníaco das aplicações aqui. Até porque a aplicação só retorna o Hello World. Então, teste. Agora, root. Deve retornar status code 200. Você fala, porra, toda vez tem que ficar escrevendo esse teste com esse nome infernal. É legal, porque você sabe exatamente o que você está testando. E aí, depois, quando o teste falha, você não sabe, tipo, teste underline. Qual foi o teste que falhou? Não sei. É melhor especificar, porque aí você sabe exatamente o que não está funcionando. E se você vai ter tempo para corrigir naquele momento ou não. O que é mais importante ainda. Então, vamos fazer uma requisição. Olha, a gente vai fazer o mesmo request. A gente está roubando? Talvez. Self.assert.equal Assert.equal E aí, o que tem que retornar? 200. Porque foi o que a gente falou que ia esperar. Então, request.statuscode Tem que retornar 200. Se passar o teste e ninguém gritar de novo, eu vou ficar muito chateado. Só para vocês ficarem sabendo. Obrigado, obrigado. Então, beleza. A gente testou, retorna. A gente testou exatamente tudo o que isso faz. Tem um statuscode, tem um data aqui. Que é exatamente o que a gente retornou aqui. Só que a gente pode fazer outras coisas mais interessantes do que isso. Por exemplo, a gente pode usar o client para fazer os outros métodos. Put, post, head. O que vocês quiserem. Foi legal ter essa palestra de introdução antes. Porque fica muito mais fácil. Eu não tenho que explicar mais nada. Obrigado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu quero brincar com vocês. Eu vou fazer o que eu faço todas as palestras. Que é fazer um to-do list. Porque um to-do list é legal. Então, app.road. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um lugar em que a gente cadastra uma task. Então, oi? O teste primeiro. Eu vou fazer só a rota. Porque eu quero mostrar a rota. Então, beleza. O que vai ser na rota? Alguém tem alguma ideia? Se eu não definir a função, eu não tenho como fazer o teste. Como é que eu vou fazer essa rota? Que coloca uma task na minha fila de to-do. Tipo... Oi? To-do? Pode ser? Pode ser? Assim? Está melhor? Obrigado. Então, methods. E a gente vai fazer o que agora? A gente pode fazer um post. Porque a gente vai criar um recurso. E quando a gente cria o recurso, retorna aqui status code. Obrigado. Então, a função vai chamar put to-do. Porque a gente é muito criativo. E é o mesmo nome da rota. Faz todo sentido para a gente testar depois. E agora eu vou dar um pass. Por que eu vou dar um pass? Porque agora a gente tem uma função definida. Eu posso criar um URL for para ela. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Def teste to-do ou put to-do. O que vai retornar? Return 201. A gente vai fazer o teste falhar mesmo. Retorna 201 quando enviada. Pesque. Self. E o que a gente vai fazer? Magicamente o request de novo. Só que o request vai mudar agora. Ele não vai ser mais um get. Ele vai ser um post. E aí o que a gente pode fazer aqui? Para a gente brincar um pouco com isso. Eu vou mandar. Em vez de mandar no JSON. Eu vou mandar aqui. Exatamente o que ele vai ter que fazer. O que ele vai cadastrar. Porque vai ficar mais simples. Em vez de mandar o JSON. A gente vai perder tempo fazendo essa brincadeira. Mas o que a gente faz aqui? Barra. E a coisa que a gente vai mandar. Então. Uma string. Isso aqui vai ser um to-do. Ou uma task. Ou qualquer coisa que vocês preferirem. Eu vou chamar de to-do. E aí o que a gente vai fazer? A gente não tem nada. A gente tem que armazenar isso em algum lugar. Só que aí. Como eu mudei uma coisinha aqui. Porque eu queria mostrar outra coisa para vocês. Aqui no URL for. É que esse to-do aqui. Eu vou ter que passar ele no URL for. Senão não vai fazer muito sentido. Então aqui. To-do. E aí eu especifico. O que eu vou passar. E aí o que a gente vai passar? Qual que vai ser o nosso to-do? Dormir. Está todo mundo dormindo. Ninguém está falando nada. Então a gente vai colocar aqui. To-do. To-do. O URL for está errado? Ah, é para o to-do. Obrigado. Mas vamos rodar assim. Para vocês verem o que ele vai falar. É legal. Porque o testing serve exatamente para isso. Porque quando você chamar aqui. Ele vai falar. Você não queria falar isso aqui? em vez de ter falado o que você falou? Aqui. Ele deu erro lá no negócio. Porque não pode ser uma expressão. Em algum lugar. Onde não pode ser uma expressão? Tem um ponto. Isso aí. A gente não sabe fazer o que. A gente não sabe escrever. Toques. E aí? O teste passou. Claro. Ele não testa nada. O teste está errado. Então. Vamos lá. A gente tem esse. Put to-do. Que a gente fez aqui. Que é essa função. Put to-do. E não a rota. Então. Put to-do. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou mandar isso aqui. Vou comentar. Para a gente ver o que o Flash vai falar para a gente. Sem mandar ele. Olha que interessante. Você esqueceu de especificar o valor do to-do. Cara. É mágico. Quando não está em testing. Ele não vai retornar isso. Já pensou? O cara tentando mandar requisições para o seu server. Ele está falando. Não. Você podia ter mandado assim. Ia dar certo. Então. Beleza. Agora eu vou mandar o to-do. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui ó. Put to-do. Tem um argumento to-do. Que ele não recebeu aqui. Olha que legal. A gente vai falhando e vai escrevendo o código. É tão mais bonito assim. Agora vai funcionar? O que vocês acham? Alguém não recebeu o self. Por que aqui está o self? Beleza. Agora parece que a gente tem um erro convincente aqui. É um errão. Vamos dizer assim. Então o que a gente pode fazer? Aqui tem um que não faz nada. Ele não retorna nada. Só que a gente não falou o que ele tinha que fazer. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que retornar 201 quando eu mandar essa task para ele. Então vamos lá. E a gente vai retornar. Retornar o que? Nada. Tipo bananas. A gente não tem teste. O que a gente tem que fazer aqui? Self.assert. Equal. A gente vai mandar o que? 201. Porque é o esperado. E o que vai ter que fazer? É o request.status.code. Request.status. Code. Beleza. Vamos testar. Não vai funcionar. Porque a gente ainda tem um errão. E aqui que a gente tem que retornar aqui. A gente pode retornar um JSONify. Porque o JSONify, cara, JSONify é a função mais mágica do Flask. Você passa qualquer coisa para ele, ele faz questão de montar um retorno. Tipo assim, ah, não sei o que eu quero retornar. Manda no JSONify. Ele vai saber o que ele faz. Se o JSONify der erro, significa que você está fazendo alguma coisa, tipo, muito errada. Fora isso, ele vai resolver todos os casos pequenos. Vamos retornar, tipo, ok. E 201. Funcionou. Então, beleza. Só que o que tem que acontecer aqui? Eu queria que ele cadastrasse isso em algum lugar. Porque a gente tem que usar mocs, pelo menos, uma vez hoje. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente tem uma camada de abstração super foda. Se a gente vai mandar para um Redis, para um SQS. A gente tem uma fila, um AQ em algum lugar. Mas, na verdade, a nossa AQ está aqui dentro. Vai ser uma AQ super revolucionária. Judas. Legal? Está show. Show demais. Então, finge que a gente abstraiu todo o universo aqui. Tinha, sei lá, tinha um seder mandando uma task aqui. É só para vocês entenderem como funciona. Depois vai ser do mesmo jeito quando tiver. Talvez não tão simples assim. Mas, tudo bem. Então, ele vai retornar 201 aqui. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mock aqui. Então, mock.patch. Para quem nunca usou o mock, eu tenho que falar lá no objeto onde está a coisa. E não no sentido de eu importar para mim. Então, eu vou mocar o app, porque ele está dentro do init. app.todos. Então, app.todos. Sério, é só isso. Está feito o mock. Se você programa Java, você ficou bem triste agora. Não se sinta triste. É simples assim as coisas. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero saber se ele vai chamar para cadastrar dentro do to-dos a coisa. Então, teste. E o que esse teste tem que fazer? Checar. Punch. To-do. Deve. Chamar. A.Qui. Self. Aí, o que vai acontecer aqui? Esse decorator vai trazer mais um argumento para o mock. Então, eu vou chamar de mQui. Que é mocked kiwi. Não qualquer outra coisa que vocês tentaram pensar aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse mQui. E aí, esse mQui, ele já tem um assert por definição. Então, eu vou chamar ele. E aí, eu posso chamar se ele foi chamado. College. Só que, o que vai acontecer? Ele nunca vai ser chamado. Porque se a gente vai chamar a coisa para pôr dentro da lista, quem vai ser chamado é o append. E não ele. E aí, o que vai acontecer? Vocês acham que vai acontecer? Ó, que louco. Bull is not callable. Por quê? Porque não é bull. É só callage. Agora, a gente vai resolver um erro por vez. Não tem que salvar o mundo todos os dias. E ó, que legal. Passou o teste. Mas, passou mesmo o teste? O que o teste estava fazendo? Em algum lugar, a gente chamou algum append disso aqui? E por que o teste passou? Oi? É, obrigado. Assert. É assim? Ou é camel case? Aqui, ó. Expecting. Append. Não foi chamado. Ou seja, se não foi chamado, agora a gente vem aqui e chama. Então, to do.append. Append o quê? To do. Agora está lá. Se funcionar, está tudo bem também. Se não funcionar, a gente vai sobreviver. Ele não chamou append. Aí você fala, pô, por que ele não chamou append? Alguém tem alguma ideia? Alguém? Obrigado. Obrigado. É isso mesmo. Está todo mundo integrado aqui. É bom que eu posso esquecer todas as coisas agora. É falar, ó. To do is not defined. Ou seja, eu não coloquei o to do que eu tinha colocado aqui, que era dormir. E eu vou colocar aqui. De novo. Olha, a gente fez o mock agora. Obrigado, senhores. Funcionou também. Está lindo. Aí você vai falar, pô, olha que interessante. A gente conseguiu fazer tudo isso aqui numa root testes. E se eu quisesse criar isso aqui, sei lá, como uma class que é só das coisas de o to do? E aí eu tenho que colocar testes antes. Test case. Agora eu tenho que copiar o setup, porque você vai saber fazer o setup de cabeça? Eu não lembro, não. E eu copiei um teste a mais, que é um teste do root. Beleza. Será que a gente consegue criar uma blueprint no tempo que falta? Acho que sim. Vamos lá. A new file. O que a gente vai fazer? É uma blueprint de to do, to do.py. Aqui eu vou importar o flask. Então, from flask import blueprint. E aí eu vou chamar ela de, sei lá, bp.blueprint.todos. E aqui eu vou vir aqui, definir blueprint. E eu vou falar que essa blueprint é uma blueprint de to do. E ela vai usar, é to do só. E aqui ela vai dar under name. Beleza. Agora eu posso tirar essa rota que eu tinha aqui. Se eu conseguir parar de copiar e colar. E aqui a gente vai passar. Mas como o tempo é limitado, a gente não vai usar um factor, nada muito elaborado. Mas não vai dar circular import. Fiquem tranquilos. O to do tem que ir para lá. Aqui é um refactor da nossa aplicação inteira. Poderia ser muito mais coisa. Só que não. E aí o que vai acontecer aqui? Os testes vão funcionar ou vão falhar? Se funcionar, significa que a gente escreveu testes muito bons. Porque eles funcionam até quando não deveriam funcionar. Olha que interessante. Aqui o coverage. Ele falou, olha que legal. No to do, a gente não testou da linha 1 até a linha 11. Ou seja, tudo. E aqui a gente tem os testes que falharam. Que são todos os outros que testam to do. Então a gente vai ter que vir aqui no to do. Test root aqui. Test to do. E aqui a gente tem esse to do. Vai te chamar to do.plot to do. Sério que é simples assim? Colocar o teste da blueprint? É sério que é simples assim. E aí para não dar para a gente conseguir importar. A gente vai fazer um from. Ponto to do. Import. BP to do. App.register. Registro blueprint. A gente pode colocar um API V1 aqui. Para ficar bonito. Barra API. Barra V1. E aqui vai receber. Na verdade é aqui atrás. Blueprint. Cara, é difícil. O que aconteceu aqui? Não, 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 não. Registro blueprint tem dois argumentos. Cara, qual o nome desse argumento aqui? Alguém lembra? Prefix. Obrigado. URL prefix. Cara, vocês estão muito espertos hoje. JSON faz not defined, afinal, essas coisas estão lá. No to do. O que aconteceu agora? Ele falhou no. Quando chama Kiwi. Porque o mock está mocando lá no app. E no app não tem mais. Não está aqui. Então, aqui é app.todo.todo.todo. Bom, então vocês viram que não é tão difícil assim fazer testes com o Flask. Afinal, o Flask ajuda você a fazer testes. Ele tem toda essa coisa, essa ferramenta, essa ferramental para te ajudar a fazer isso. Cara, é muito legal, é muito bonito, é muito simples. Não sei, eu usei muito tempo o Bottle, e o Bottle era muito ruim de testar, porque ele não tinha coisas relacionadas. Coisas desse tipo. É claro que eles tinham outras coisas, outros mecanismos, mas o do Flask é muito simples e é muito legal. E eu me apaixonei quando eu precisei testar. Aí eu gostei mais de Flask. Mas é muito legal. É muito simples. E o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente podia testar outras coisas, a gente poderia fazer outros mocks, mas eu acho que, por enquanto, está tudo bem. Está todo mundo entendendo ainda? Ninguém dormiu, porque todo mundo faz questão de gritar toda hora, entendeu? Agora esse é o propósito. A gente vai lá no coverage, a gente tem um coverage aqui que aparentemente testa tudo. Não sabemos se os testes são bons o suficiente. Aparentemente sim. Não, mas tudo bem. Está tudo certo. E aí, o que é legal disso aqui? Uma coisa que é interessante de ver é, sei lá, você tem uma arquitetura aqui, é claro que a gente poderia ter usado factors e coisas mais interessantes, porque a gente teve que seguir os padrões. A gente não tem tempo, o Renan já vai me expulsar daqui a pouco. E, pô, olha que legal. Olha que legal, esses raios de luz. Eu sempre fico isso na cabeça quando estou falando, eu falo, olha que legal de novo. A gente tem essa coisinha aqui, que pode trazer as variáveis no URL for, mas a gente poderia ter feito um put to do um pouco diferente, que vai receber, sei lá, put. A gente vai inserir, mas só para a gente ver uma coisa um pouco diferente, que a gente também pode testar. Então, ele vai receber nessa rota, mas ele vai receber com um... Vamos tentar? Request. E aí tem o request aqui, que é o request duoflash request, que a gente poderia ter passado aqui. E aí request.json, a gente apenda ele aqui dentro. Ó! Não vai dar tempo. A gente pode fazer esse mesmo teste que a gente fez aqui, só que passando no json com data. Não vai, não vou, não vou conseguir. Eu já fiquei nervoso agora, que o Renê mostrou a plaquinha. É isso que eu escrevi aqui agora. Put. Falei que não ia dar tempo, estou ficando nervoso. Nervouser. Não rodou. Por que não rodou? Porque eu tenho a função com o mesmo nome da outra função aqui, que ficou put to do. Vou colocar put to do j, que é de json. Padronizações ótimas. Não morre não, a sério. Vai ficar tudo bem no final. Oi? Tira o tio Dudu. Aqui. Aonde? Aqui. Ah, aqui. Obrigado. Olha, funciona, deu tempo. Caraca. Agora que ele... Deu certo, no tempo certinho. Caraca, velho. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Uma coisa só que eu queria falar, enquanto o Renê levanta para fazer as perguntas. Lá no meu repositório, eu queria que fosse, sei lá, um pouco maior isso. Então, no repositório que tem o QR Code, lá dos slides, vocês podem olhar... Tem o... Git branch... Tem uma branch chamada final aqui. Git checkout final. É a branch que eu vou comitar depois. Mas ela vai ficar lá. Tem todas as coisas que a gente usou. Git... Stash. Perguntas? Ninguém quer perguntar nada, cara? Isso é bom ou isso é ruim? Se ninguém perguntar nada, nós vamos fazer mais um teste. Mas ninguém quer saber de teste? Isso tem dois lados. Um muito bom, que todo mundo sabe testar, ou um que, tipo, ninguém está fazendo teste nenhum. Vou fazer uma pergunta, só para fazer uma pergunta. Qual é a adoção dos testes na sua empresa? O nível de adoção dos testes na sua empresa? Adoção dos testes na minha empresa? Quanto por cento passa de código sem teste? Cara, depende. Depende do dia, assim, da galera. Tem dia que a galera está bem animada, faz bastante teste, assim. Tem dia que a galera não faz nenhum. Não, mas falando sério. Eu trabalho na área de qualidade, né? Como engenheiro de qualidade, na empresa onde eu trabalho. E, pô, é triste ver a posição dos desenvolvedores, assim. Às vezes é bem triste mesmo. A galera não faz muitos testes. Não tanto quanto deveria fazer. Às vezes eles fazem, eles ficam orgulhosos, mas fazem testes razoáveis, às vezes, também. Oi. Olá. Wallace. Uma dúvida aí, né? Você falou do negócio, para mim, um pouco relativo, né? Não faz o tanto de teste que deveria fazer, né? O que a gente tem um TDD, mas tem outras formas de desenvolvimento também, sequencial, por áreas, né? O que seria um nível de teste ideal em tempo de desenvolvimento? Gasto metade do tempo da aplicação fazendo testes, 30%, depende da complexidade, para tirar um pouco desse relativo aí, do tanto que deveria. Cara, tem bastante livro sobre teste que vão falar sobre isso, e essa é uma discussão que não tem um número fixo, assim. Tipo, não tem mesmo. Você deve testar até o tanto que você achar que deve testar. Só que aí depende muito da experiência de cada um. Por exemplo, sei lá, eu há cinco anos atrás fazia um teste muito diferente do que eu faço hoje, e eu achava que estava ótimo. Então, acho que a questão da atuação de todo mundo do time, sei lá, code review para ver testes, sei lá, a galera codando do lado, fazendo par programming, acho que essas coisas contam muito mais até do que quantos testes você vai acabar fazendo. Porque alguém vai te falar, cara, você não testou isso aqui? E assim, vice-versa. Eu acho que as pessoas, nesse ponto, elas são mais importantes do que a tecnologia do teste em si. E aí, Edu? Beleza? Olá. Existe alguma ferramenta ou alguma biblioteca parecida, por exemplo, com o Cucumber, que você faz os testes e ele documenta, você tem uma documentação das requests ali, do que foi passado no relatório? Cara, tem uma ferramenta muito boa, que é o Behave. O Behave é praticamente igual ao Cucumber. Só que, cara, eu tenho várias críticas ao Behave e não por causa da ferramenta, mas sim com o pessoal que mantém a ferramenta, porque o pessoal manda PRs incríveis e o cara não aceita. Tipo, sei lá, tem uns reports em HTML, coisas tipo, insanas, nas brands e elas nunca vão para a master. Então, tem um outro projeto que chama Redish, de Rabanete. Radish, escreve. Que também é muito legal, tem muitas features a mais do que o Cucumber tem no módulo do ponto feature, que também é muito legal. E tem coisas também como o RSpec, que é o Mamba no Python. Cara, coisas de BDD e teste, tem muita coisa. Fala comigo, depois a gente troca uma ideia sobre isso. Olá. Boa tarde. Só uma dúvida. Não estou de código assim, mas você já deixou algum teste quebrando sexta-feira, às cinco da tarde? Cara. É engraçado, teve uma história esses dias. No meu time, inclusive. O cara fez a parada toda e não fez nenhum teste. Aí precisava entregar e falou, dá para a gente criar outro cartão aqui para fazer o teste. Aí a gente aprova o cartão assim, sem o teste, e depois a gente deixa o débito técnico do teste. Ou seja, foi feito o deploy sem saber se estava funcionando ou não. Cara, essas coisas acontecem sempre. Se depender de mim, eu dou voadora. O problema é que tem pessoas, quando você trabalha no ambiente corporativo, que estão acima de você. E aí elas falam, não, para que testar? Boa tarde, Dudu. Olá. Você está usando testes para esteira de deploy contínuo? E como está funcionando isso? Chega a ter gargalo pelo número de testes? Sua aplicação é muito grande? Ela tem muito teste? Ela demora muito para fazer o deploy? Rodando uma esteira de testes muito grande? Já teve alguma experiência assim? Cara, lá na empresa a gente tem um negócio que é gigantesco, brutalmente gigantesco, é um serviço. tipo, ele não é... tipo, é um demon do sistema operacional. É triste. E para rodar os testes, sei lá, roda, tipo, leva 12 horas para rodar todos os testes. Porque são vários ambientes, várias coisas. Quando a gente vai fazendo o CI mesmo, para fazer o deploy, a gente costuma... O deploy, ele sempre tem uma chavinha da galera, tipo, ó, não vai 100% automático. Tem o script, tem toda a parada, mas alguém precisa olhar mesmo para ver, tipo, ó, toda essa parte está funcionando, está tudo ok, aí ele vai lá e dá o play. Tipo, assim, dá para fazer contínuo, mas, sei lá, é uma parada que você deixa na sexta e na segunda foi feito o deploy. Não sei se é tão eficiente assim. Edu, você falou de coverage, né, que às vezes não dá para confiar. Como é que você se assegura que seus testes realmente estão testando? Porque pode ter, sei lá, 100% de coverage, mas efetivamente você não está testando nada. Como é que você tem essa certeza? De que o teste é bom ou não? Isso. Cara, essa é aquela mesma coisa que a gente estava discutindo ali. Tipo, não tem uma métrica correta para saber, tipo, se o seu teste... Nossa, esse teste aqui está o bichão mesmo. O cara vai lá, põe cinco moques, não testou nada, tá ligado? Estava tudo mocado. Então, cara, é coisa de maturidade mesmo. Eu não consigo saber, tipo, olha, esse teste aqui é o melhor teste da minha vida. Semana que vem eu aprendo um negócio novo e falo, nossa, mano, que triste. É boa essa parte. Se eu rodar o teste de novo e ele não funcionar, é bom. Sim, muda o teste. Cara, tem ferramentas boas para fazer isso. Tem uma ferramenta em Python, eu esqueci o nome da ferramenta, que você roda em cima do Unity Testes e ele troca todas as validações. Sei lá, eu quero acerte equal, ele bota acerte falso, ele faz tudo isso. E aí ele fala, esses testes que funcionaram são os testes seus que não valem nada, sabe? Tipo, eu esqueci o nome, é test mutation, multiply, de mutação PY. tem o MutiMut, também é legal, esse eu usei na empresa. E tem o Mutation, Mutation, que se eu importo, o Mutation.py. Fazer uma última pergunta para você. Pode fazer. Quando, num teste na aplicação Flash, nesse exemplo, você usou uma lista para armazenar os to-dos. Se você fosse fazer um teste de verdade com um banco de dados, você faria o teste batendo no banco de dados ou não? Porque tem gente que faz uma camada de administração em cima do banco de dados e tem gente que prefere testar em cima. Aí fica aquele negócio, não é tão unitário, porque está indo para outra camada. Como você enxerga isso? Cara, eu vejo que quando a gente faz teste, a gente tem três momentos para fazer teste. Os testes unitários, que a gente vai ter que mocar as coisas. O teste de sistema, que a gente testa as coisas que são aquelas nossas próprias coisas, mas tem uma hora que vai ter que colocar tudo para rodar junto, que são os testes de integração mesmo. E aí vai inserir registro no banco, sei lá, você pode apontar para outro banco em outro lugar, sei lá, um banco de... Não sei o nome que você vai dar para isso, sei lá, um banco de homologação. Mas você acha que vale a pena você fazer, dependendo do caso, fazer o teste local, banco de dados, sendo que você já podia fazer direto no banco de dados? Cara, tem pontos em que as regras de negócio estão antes do banco ou depois das respostas do banco. Então, acho que nesse momento é legal a gente mocar o que o banco ia responder ou o que você ia mandar para o banco para a gente conseguir validar a regra de negócio antes do... antes ou depois do banco. Legal. Bom, obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Valeu, galera. Provação. Aplausos. 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 Obrigado.